Neste vídeo vamos mostrar a vantagem de transformar sua rotina de estudo no hábito. Isso é ideal para quem quer estudar para passar no exame, ou num concurso, ou no vestibular. Porque o hábito é uma coisa poderosa, uma maneira do cérebro poupar esforço. Com o hábito, o cérebro para de fazer tanto esforço com a tomada de decisões, ou de desviar o foco para outras tarefas. E aí, tudo passa a se desenrolar automaticamente. É importante ter claro que um hábito pode ser ignorado, alterado, substituído ou criado do zero. Eis aí o grande X da questão. Porque a partir dessa perspectiva, você tem o controle da situação. Como você vai transformar seu estudo para passar no exame ou num concurso público no hábito? Você pode fazer da seguinte maneira. No início, você vai criar estímulos para transformar seu estudo numa rotina. Depois, vai encarar tudo como hábito. Quando você vê a coisa como hábito, é como ter a ferramenta apropriada para fazer um serviço. E tenha sempre em mente, não existe nada que não se possa criar os hábitos certos.